Música 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 Abreu! 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 Quem será? É só uma venha, eu quero coniba mais, que reativa um paladar que já foi挖o! Reverendo quando eu tenho certo jogo, e o cautivo onde o pobre se neveu. A sua bandeira que se aburrirá, a salva publicada com o milagro de Tintún Por isso a pergunta que vemos de Pia, que nos rossamos de Pintanico de Tintún Por isso a pergunta que vemos de Pia, que nos rossamos de Pintanico de Tintún A salva da luz, o poder mais de Pintanico de Tintún E o portado no sistema de goleiro de Tintún A salva da salva A salva da luz, o poder mais de Pintanico de Tintún Já tenho um tanto votado e o vivo no meu lado Eu só tenho que o quero, emenda mais uma galera marcada nessa franquinha com Do nosso cara o que eu roubo Já tenho um tanto votado e o vivo no meu lado Eu só tenho que o quero, emenda mais uma galera marcada nessa franquinha com Escondeu os carangãs! Eu quero um branco bem ferrandeiro De jeito que eu gosto de gai Que eu vi uma morona morando pra mim Graçou o baguete e colou E na pedação Caso o alto sumiu A toleira foi tão O cadeiro do seu Abusão saiu e não voltou Não gostou Se ajoelhou no canto E aqui é o canto E aqui é o canto A barca cadeiro A barca aqui no meu prato Já tem o que eu quero E me lembra mais uma Maravilha marcada nessa tampa e cabão Não gostou que eu quero A barca aqui no meu prato Vão dar o que eu digo Meu prato já tem o que eu quero E tem da menú A barca de barco E essa pâmica Disponem os livros E eu vou xa coelho A barca aqui no meu prato E eu vou xa coelho